Opa, tudo bom? Aqui é a Carol Varenga do esquemaria.com.br Esse aqui é o Eliesley, a gente conseguiu trazer um grande cara do nosso mundo, do concurso público aqui pro Esquemaria. Olha que massa, seja bem-vinda ali. Ah, muito obrigado, muito obrigado Carol. É um prazer te ter por aqui, o pessoal ainda não sabe o que você faz, então por favor, esteja à vontade. Ah, tá certo. Meu nome é Eliesley Silva, eu disse mais uma vez porque esse nome é difícil, as pessoas às vezes têm dificuldade de memorizar, então a gente repete. Vou falar umas seis vezes até o final do vídeo pra ficar bem fixado aí na sua memória. Tem que ficar na cabeça das pessoas, mas você sabe que tem aquele mnemônico lá pra o pessoal lembrar, né? Que eu sei disso. Uma vez, Eliesley me contou uma história que tem um jeito de saber como é que é o nome dele. Mas isso vai ficar pro final do vídeo, pras pessoas terem essa curiosidade até o final. No final você fala. Tá certo. Então, prazer estar aqui com vocês que seguem esse canal maravilhoso que é o Esquemaria. Eu antes de conhecer a Carol, conheci a Esquemaria, fiquei fã do trabalho dela e agora muito mais fã dela depois de conhecê-la. Eu sou professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional. Já estive aí desse lado estudando pra concurso público, então eu faço esse trabalho com muito gosto que eu sei o que é exatamente estar aí desse lado, estudando, indo fazer prova, às vezes achando que tá indo muito bem, mas aí vem o resultado da prova e às vezes é um resultado pesado. E aí, por isso, depois de ter reprovado em vários concursos, eu consegui entender as causas que estavam impedindo a minha aprovação, consegui sanar e me tornei aprovado em vários concursos, eu fui aprovado em 10 concursos, hoje eu sou servidor da Câmara dos Deputados e, sobretudo, sou o seu grande aliado nesse projeto de aprovação. Conte comigo pra o que você precisar em Direito Administrativo, Direito Constitucional, que vai ser um prazer transmitir algo que eu aprendi ao longo dessa estrada pra você. Ah, servidor da Câmara, nada mal, né? Deve ser uma maravilha o trabalho por lá, né, não? Olha, só não mais que no TCU. Muito bom, Eli. E eu te trouxe aqui pra gente falar sobre uma questão, na verdade, porque como ele é professor de Direito Administrativo e como eu sou professora de Administração Financeira e Orçamentária, e agora ele também tá entrando no mundo do Direito Constitucional, a gente trouxe esse tema maravilhoso que tem tudo a ver com as três matérias, não é isso? Com certeza. Uma aluna trouxe uma pergunta por e-mail pra mim, fica aí até um abraço pra Jéssica, e ela trouxe uma questão de prova, uma questão que é uma questão um pouco mais antiga, mas que tem um tema que, inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer algumas questões mais recentes pra demonstrar que se mantém atual. Ela tratava a respeito do artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, que trata do contrato de gestão afirmando que a autonomia gerencial orçamentária e financeira dos órgãos públicos poderá ser ampliada, lá, 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 e trata do contrato de gestão. A gente não vai, nesse vídeo, falar especificamente contrato de gestão. Nesse vídeo, por enquanto, não, mas quem sabe nos próximos anos. Pois é, fica a dica. Então, ela fez a seguinte pergunta. Professor, eu marquei essa questão como errada. A questão reproduziu o artigo 37, parágrafo 8º, mas ela não sabia, marcou como errada, e ela disse. Porque a questão afirma que a autonomia dos órgãos públicos pode ser ampliada. E ela disse, professor, órgão público não tem autonomia, porque eles não têm personalidade jurídica. Quem tem autonomia são as entidades da administração indireta, as autarquias e as fundações públicas. Então, professor, por isso eu marquei errado, mas a questão está certa. E por que ela está certa? Foi essa a dúvida que ela trouxe, eu achei muito interessante. E aí eu quero comentar rapidamente aqui na perspectiva do direito administrativo, e depois eu vou passar a bola para a nossa autoridade em AFA. Você, inclusive, trouxe a questão, não trouxe? Trouxe a questão. Dá uma lida aí, né? Vamos dar aqui, olha, eu vou só procurá-la, porque a questão está aqui para o advogado da União, questão de 2004, mas a gente vai trazer umas mais recentes já já. Diz assim, ó, na Constituição Federal, a inserção do princípio da eficiência como princípio administrativo geral, acompanhasse de alguns mecanismos destinados a facilitar a sua concretização. Até aqui só a inserção de linguiça, não tem nada para você ficar pensando a respeito. Aí vem, de fato, alguns mecanismos, como a participação do usuário na administração pública indireta, ok, lá no artigo 37, parágrafo 3º, e a possibilidade de aumento da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta. Perfeito. Então, nessa parte final, a questão, ela trouxe lá a própria redação do parágrafo 8º do artigo 37. E aí, a explicação que eu dei a ela, e agora para você, é a seguinte. Não se pode confundir autonomia com personalidade jurídica. Personalidade jurídica definida no Código Civil, no artigo 2º, que vai afirmar que toda pessoa que se encontra nos exercícios dos direitos, artigo 1º, é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, a personalidade é essa capacidade para contrair direitos e obrigações. Nós sabemos que os órgãos não são pessoas jurídicas, logo, eles não podem contrair direitos e obrigações no nome próprio, como regra. Porém, se por um lado eu digo que os órgãos não são pessoas jurídicas, por outro, eu também não posso dizer que eles não têm autonomia, porque os órgãos têm, sim, autonomia gerencial, orçamentária e financeira. É óbvio que quando a gente pensa nas entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas, sociedade economista, elas têm autonomia ampliada. Por quê? Elas são pessoas jurídicas. Então, o órgão tem autonomia? Tem. Não é pessoa jurídica, mas tem. A entidade da administração indireta, além dessa autonomia que os órgãos têm, elas têm autonomia adicional, porque também são pessoas jurídicas. Ou seja, elas têm mais autonomia que os órgãos. E a Carol acha que eu não vou trazer isso, mas eu vou trazer, porque aqui conversando sobre o assunto, ela me trouxe um exemplo, e eu falei, Carol, você tem que falar desse exemplo, porque, assim, é mais didático impossível. É, não, o que eu falei para a Eliezer, é aquilo que eu sempre busco trazer para os meus alunos, que é o lance da nerdice da Carol Varenga, né? Eu tinha que ser nerd nessa hora. E aí eu falei assim, Eliezer, é como se fosse assim, um herói tem um poder, outro herói tem outro poder. Só que sempre tem aquele herói que tem mais poder do que o outro. É a mesma coisa aqui, a autonomia é como se fosse, sei lá, fala um herói que você gosta, Superman, Batman... Homem-heranha. Homem-heranha. E os órgãos, sei lá, Homem-Formiga? Ah, é o Homem-Formiga, talvez, o Formiga Atômica, era um herói, né? Sacanagem, né? Sei lá, é como se fosse um herói com menos poderes, mas não deixa de ter poderes. Exatamente. Perfeito. Então, os órgãos, notadamente, têm autonomia. Como eu disse, você pode memorizar. Autonomia é GOF, gerencial, orçamentária e financeira. A autonomia gerencial é um desdobramento da autonomia administrativa, que é a autonomia, para tomar decisões internamente, para poder definir a sua estrutura interna, sabe? Se haverá duas sessões ou só uma para tratar de contabilidade, se naquela sessão vão trabalhar dois ou três servidores, se o ministério vai ou não celebrar determinado contrato para implementar um novo projeto internamente. Então, a autonomia gerencial é a autonomia que, normalmente, ali, você, usando essa expressão dos ministérios, que são os órgãos públicos por essência, é a autonomia que o ministro tem e toda a sua equipe de servidores de definir como vai ser realizado o trabalho. Essa é a autonomia gerencial. E, além dela, nós temos a autonomia orçamentária e financeira, e ela que vai tratar desse assunto. Enfim, ela é a autoridade. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a parte de afro, no que diz respeito à autonomia dos órgãos públicos. Tá, beleza. Então, a gente vai falar de orçamento e de finanças. Quando a gente trata de finanças, a gente trata de dinheiro. Então, quando um cara fala assim, ah, eu quero colocar uma catraca aqui, ele vai poder gastar esse dinheiro com aquela catraca, do jeito que ele quiser. Então, o ministro fala alguma coisa assim, ah, eu tenho o direito de comprar o quadro que eu quiser. Não vai ter que ser o presidente que vai falar. Ah, o presidente da república que vai falar, nossa, você tem que comprar isso aqui, você tem que pagar por essa catraca, entendeu? Não, o caro ministro vai dizer, ah, eu quero comprar essa catraca. Até o próprio servidor vai poder fazer isso, entendeu? Porque eles têm esse tipo de autonomia. E aí, a gente traz um conceito que são os órgãos setoriais. Esses órgãos setoriais, eles vão poder conversar com a SOF. Começando com a SOF, que é a Secretaria de Orçamento Federal, eles vão poder enviar os próprios orçamentos a essa secretaria. Enviando os orçamentos a essa secretaria, a própria SOF vai organizar todos esses orçamentos, que vêm de outros poderes também, não vêm só do poder executivo. E aí, ela vai organizar esses orçamentos em um só, que é a peça mais conhecida de todas, a lei orçamentária anual, beleza? Então, é assim que funciona. Isso na fase de planejamento. Então, a LO, ela tem um ciclo completo para se concretizar. Ela não é só executada, como qualquer lei. Ela não é só executada, né? Toda lei tem essa fase de planejamento também. E toda lei tem a fase de aprovação pelo legislativo. Pois bem, a gente está falando aqui da fase de planejamento. E na fase de planejamento, a gente não pega só o poder executivo. A gente pega também o poder judiciário, o poder legislativo e os órgãos setoriais de cada um desses poderes que vão enviar para a SOF seus orçamentos. E a SOF simplesmente vai juntar tudo em uma peça só. E aí, sim, professora Carol, veja se eu entendi corretamente a matéria. Essa autonomia orçamentária, então, é o poder, a autonomia que cada órgão tem para, fazer a sua própria proposta orçamentária, dizer, olha, eu quero no ano que vem gastar o dinheiro dessa e dessa forma. E isso pode acontecer com órgãos do executivo, do legislativo e do judiciário. Pode acontecer? Não. Acontece com órgãos dos três poderes que vão encaminhar a sua proposta de orçamento para que a SOF faça a consolidação, é isso? Exatamente. E sabe qual é a taxa mais legal? Órgão. É um órgão setorial. Sim. Então, é claro que ele tem autonomia e a questão estava completamente certa. Até porque ela era a letra da Constituição. Não tem jeito de estar errado. Exatamente. Goste ou não, não há como você, assertivo de concurso, dizer, não, está errado. A Constituição não tratou bem essa matéria. Constituinte se confundiu todo na hora de elaborar o texto. Não dá, né? Não rola quando a pessoa coloca a letra da lei lá, velho. Não tem jeito. É a letra da lei. Está certo. Agora, eu trouxe também outros dispositivos que não estão só na Constituição, como também na LRF. Esses dispositivos estão aqui na descrição do vídeo e você pode dar uma olhada, ler essa letra dessa lei, que é sempre importante também. As outras partes que estão na Constituição e na LRF sobre a autonomia orçamentária e financeira. Agora, quero trazer algumas questões parecidas com as que a sua aluna trouxe, só que relacionadas à administração financeira e sanitária. Show. Até para o pessoal não ficar, poxa, é uma questão de 2004, né? Já se passou mais de uma década. Não. Embora a questão seja de 2004, o assunto do qual ela trata permanece atual. Cai a todo momento. Vamos lá. Então, essa primeira questão do TJDF diz o seguinte, cada tribunal, no âmbito da União, dos Estados e do DF, tem a prerrogativa constitucional de elaborar a própria proposta orçamentária. Então, aqui está falando do poder judiciário. E até porque é normal. Uma prova do TJ simples, né? Mas todos estarão sujeitos aos limites estabelecidos na LDO. Perfeito. Isso é o artigo 99, parágrafo 1º da CF. É justamente sobre isso que esse artigo fala. Também está aí embaixo na descrição. É só você ir lá, dar uma lidinha. E até copiar, mostrar lá, marcar no seu material de estudos que esse artigo é importante não só para o direito constitucional, direito de iniciativa, como também para a administração financeira orçamentária. E tem uma questão muito parecida, só que eles falam o contrário. Nessa questão, você quer dar uma lida? Claro. A questão do concurso do STJ. A Constituição assegura a autonomia administrativa e financeira ao poder judiciário. Com isso, a proposta orçamentária elaborada pelo STJ não precisa obedecer aos limites estipulados aos poderes na LDO. É, exatamente. Então, ele fala o contrário. Ele fala que não precisa obedecer aos limites estipulados na lei de diretrizes orçamentárias. É engraçado esse tipo de questão porque, às vezes, você não precisa nem saber o conteúdo para saber que essa questão está errada. Porque ela basicamente fala assim, pode acontecer isso aqui, mas não quando a lei fala que existe um limite. Pô, se a lei está falando que existe um limite, é muito difícil se a questão está errada. É, bem, a questão seria lógica, bem. Se existe uma lei de diretrizes orçamentárias, como os limites nela definidos não vão ser obedecidos pelos órgãos. Então, para que existe a lei de diretrizes se eu posso não seguir as diretrizes? É aquele tipo de questão que, na verdade, você pode até chutar na sua prova, mesmo se você não souber a resposta. Você pode chutar como errado porque, pô, não pode obedecer aos limites de uma lei. Claro. E é aquele negócio, tá, se alguém porventura errar uma questão dessa, desde que não diga que assistisse o nosso vídeo, porque aí vai ser uma vergonha tremenda para nós. Você não vai errar uma questão dessa jamais. Por favor, não erre. Então, pessoal, com isso a gente finaliza esse conteúdo maravilhoso. Se no seu concurso cai direito administrativo, você já está 100% agora. Se no seu concurso cai a APA, você também está 100% agora em relação à autonomia dos órgãos públicos. Eli, muito obrigada por ter vindo até aqui. Foi maravilhoso te dizer bem. Ah, eu é que agradeço. E gostaria até de fazer uma proposta. Você que nos assiste e que gostou dessa ideia de multidisciplinaridade, poder trazer um assunto que seja comum a direito constitucional, administrativo e a APA, coloca aqui nos comentários para a gente saber porque isso vai nos motivar, ou não, se forem poucos comentários, a fazer outros vídeos porque há outros tópicos das nossas matérias que permitem essa conversa. Eu acho que isso aqui é muito saudável porque vai trazer visões diferentes sobre o mesmo tópico. Ou seja, você vai ter todas as visões embutidas para que na hora da prova, se o examinador trouxer essa fusão de disciplinas, você não vai de forma alguma errar a questão. Ah, por ter. Inclusive, isso é muito importante, por exemplo, para discursivas, né? Claro. A pessoa pode fazer um tema relacionado a isso e você vai ter que escrever sobre isso. Agora você já sabe como escrever relacionado a duas disciplinas super interessantes. E Elias, por favor, fale onde é que o pessoal pode te encontrar aqui no YouTube. Maravilha. O meu canal, e a gente vai também colocar na descrição do vídeo, é prof.eliesleysilva. Vamos colocar aí também no vídeo para todo mundo saber como escreve Eliesle, porque aí já é um desafio embutido, né? Todas as semanas nós publicamos três novos vídeos. Eu digo nós no sentido retórico, porque a Carol tem a própria agenda de publicações dela. Eu digo, eu publico três vídeos. Na terça-feira um novo vídeo, vídeo inédito de direito administrativo, na quinta de direito constitucional e no sábado um vídeo em que eu falo sobre Mindset da aprovação. Que mentalidade você deve ter para que você possa estudar com alta performance e fazer escolhas acertadas? Porque às vezes a pessoa sabe o conteúdo, a pessoa estuda bastante, mas porque tem uma série de pensamentos e de conceitos errados, ela acaba se auto-sabotando e não consegue passar em concurso. Então, por conta disso tudo, no sábado eu tenho um vídeo lá sobre Mindset. Então, se inscreva no canal, clica lá naquele sininho para que a cada novo vídeo, são três por semana, às vezes pode ser que você se distraia, esqueça de assistir algum, mas clicando no sininho você recebe notificações assim que um novo vídeo for postado, recebe notificações em tempo real. Manda muito bem, muito obrigada, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau. Ou melhor, tchau não, tá errado. Abraços efusivos do seu professor Eliesler Silva. Se não falar isso, o pessoal vai ficar chateado com o vídeo. Tchau. Tchau.